Então, minha gente, vou aqui, né? Tirar dois mamões, gente. Pra mim tá fazendo um docinho de mamão ralado. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ai, consigo. Aí, minha gente, eu vou deixar de um dia pro outro, né? Pra escorrer o leite. Olha, gente, esse mamão que já tá madurando. Aí, eu vou pegar dois mamões bem grandes. Ai, como que tá com leite. Daí, minha gente, olha só. Aqui já tem o mamãozinho maduro, ó. Eu vou tirar, vou levar pra dentro, né? E assim, gente, olha. Esse aqui deu um pouquinho mamão. Esse daqui, ó, já tem um madurando, como eu disse, né? E esse outro pé aqui, minha gente, deu tanto mamão, tanto mamão. Olha, pra vocês verem, ó. Tem mais um maduro ali, ó. Já madurando. Deu muito mamão esse pé, minha gente. Muito, muito, muito mesmo. Deu mamão até aqui embaixo, gente. Só que daí a gente comeu. Aí, a gente deu alguns pras pessoas que quis, né? A gente fez doce. Então, só tem esses daqui. E tem esses que já vai... Vai madurar, minha gente. E é isso, gente. Aí, eu vou... Vou colocar o meu mamão verde ali no tanque. Vou deixar escorrer o leite. Pra mim, tá fazendo o meu doce. Então, minha gente, eu vou fazer meu doce aqui, né? Aí, eu tenho esses dois mamão, gente. Que foi riscado. Deixei de um dia pro outro, já escorreu o leite. E nesse doce de mamão, eu vou estar usando só o mamão verde mesmo, né? Que eu vou cascar e vou ralar. Tirar as sementes e tudo. E açúcar. Daí, agora, eu vou cascar aqui com vocês, minha gente. Pra vocês verem como que eu faço o meu doce aqui em casa. Esse doce de mamão verde, gente, é delicioso. Aí, minha gente, eu já lavei, né, meu mamão. Agora, eu vou cortar ele aqui pra me cascar. Gente, por que te deixar ele de um dia pro outro? Pra poder escorrer o leite, gente. Porque esse leite, ele é amargo, doce, sabe? E também, corta a mão da gente, sabe? Aí, agora, eu corto tudo aqui, ó. Olha o tanto de sementes. Oi. Fazer doce de mamão. O que que eu vou pegar? É semente? Sementes. Sementes. É semente que não presta. É vergonha. É o que que eu acho? Agora, eu vou cortar ele em tirinhas, assim, gente. Aí, eu vou cascar. Gente, tá um pouquinho de trabalho na hora de ralar, gente. Mas, doce de mamão ralado é outra coisa, minha gente. Eu tenho uma ali, né? Outra é doce de mamão em pedaço, gente. Daquele que coloca bicarbonato dentro, pode pôr um coelhinho de royal. Só que eu, aqui, não gosto, gente. Eu gosto dele ralado. Até por tanta tapoerzinha cheia ali. Agora, aqui em casa, ralado, todo mundo gosta. Daí, gente, agora eu vou tá cascando aqui dentro. Gente, hoje é sexta-feira. Quero soltar esse vídeo hoje mesmo pra vocês, né? Vou gravar, vou editar, vou soltar hoje. Amanhã, sábado, por aqui, gente. Tô cheia de roupa pra lavar, né, gente? Minha casa tá chuva, gente. Essa semana, eu não vou limpar a casa. Vou dar prioridade pra eu não lavar minhas roupas. E é isso, gente. Esse doce de mamão é muito gostoso, gente. Pra comer com pãozinho. Um cafezinho quentinho. Gente, é delicioso. Então, a única coisa que eu vou falar pra vocês, faça aí na casa de vocês, gente. Vocês nunca fez, faça. Vocês vão amar. Gente, esse mamão aqui é do quintal de casa. A gente tem bastante mamão. Então, né, vou aproveitar pra tá fazendo os doces. A gente tem um hechтом de caráinho. A gente tem um toque de Allison. Aí, minha gente, casquei os dois mamões e deu esse tanto aqui, né? Agora eu vou estar ralando, acho que eu vou ralar nesse fininho aqui, gente. Agora eu vou estar ralando. Agora eu vou estar ralando. Aí, minha gente, ralei tudo. Eu ralei no ralinho um pouco fino aqui, bem fininho aqui, mais grosso, gente, olha. Demorou um pouco pra ralar, deu um pouquinho de trabalho, gente. Mas ficou assim, gente, olha só. Agora eu vou pôr água aqui, gente, pra mim... Pra mim colocar, né? Pra dar uma pré-fervida nele. Uma pré-ferventada, pra eu poder fazer o doce, gente. Tipo assim, eu não vou deixar cozinhar muito na água, não, gente, porque o mamão é novo, né? Então ele é bem molinho, né? Aí, ficou assim, gente, olha só. E deu bastante, minha gente, olha. Aí, agora eu vou pôr aqui na minha panela, gente. Minha panela tá desse jeito, gente, não reparem, né? Tá velhinha, mas ainda tá dando pra fazer as comidas aqui, gente. O que importa é que ela tá sendo útil, né, gente? Agora eu vou pôr aqui no fogo, gente, e vou deixar... Olha só, gente, como ficou verdinho, bonito. E vou deixar no fogo baixo pra dar uma pré-ferventada nele. E é isso, gente. Aí, aqui, minha gente, já dei a pré-fervida, né? Agora eu vou escorrer essa água e vou dar mais uma lavada. Aí, já vou começar a fazer o doce aqui com vocês. Aí, gente, agora eu já, né, já coloquei aqui no fogo, gente. Já lavei, né, já coei, né, daquele negocinho lá. Pra não ficar água, agora eu vou pôr açúcar aqui. Aí, gente, já coloquei uma xícara de açúcar, agora eu vou pôr outra e vou deixar. Pra ver como que vai ficar. Aí, minha gente, meu doce tá aqui, ó. Ainda não está bom, gente. Vou deixar ele chegar mais um pouquinho, mas tá ficando assim, gente. Olha só. Eu gosto de cozinhar bem, gente. Fica bem gostoso. E aí, minha gente, já coloquei aqui. E aí, minha gente, já coloquei aqui no fogo. E aí, minha gente, já coloquei aqui no fogo.